E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e muita gente perguntando o telefone do Bradesco. Pessoal, o telefone do Bradesco é esse aí, Capital e Regiões Metropolitanas 4002-0022, Demais Regiões Interior 0800-570-0022. Esse é o telefone para constar saldo, para constar alguma informação da conta, alguma coisa do tipo. Para reclamações, o telefone é esse aqui, 0800-704-8383, ok? 0800-704-8383. Se você quiser reclamar na ouvidoria, é 0800-727-9933, ok? 0800-727-9933. O site é Banco Pronto Bradesco e se você não resolver o seu problema, ligue para o Banco Central e abra uma ouvidoria. O telefone é 145, ok? 145 de segunda a sexta. E aí eles vão resolver rapidamente o seu problema. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho